O site Jornal da Cidade Online destaca Banco aprende da forma mais dura de que quem lacra não lucra e é obrigado a se retratar publicamente Confira essa história O Bradesco acaba de levar uma dura lição que há muito vem sendo dada as empresas e pessoas públicas que resolvem dar aquela lacrada nas redes sociais com o objetivo de agradar o público esquerdopata e toda a lacrosfera que habita em seu entorno O banco lançou uma campanha em prol do meio ambiente e caiu no erro de dar dicas entre elas a de redução do consumo de proteína animal A carne propriamente dita além de não conseguir o sucesso que esperava com a campanha acabou mesmo provocando um dos setores mais importantes da economia nacional o do agronegócio nele inserido a agropecuária Segundo dados de 2020 o PIB do setor avançou 24,21% em 2020 frente a 2019 e alcançou participação de 26,6% no PIB brasileiro participação que era de 20,5% em 2019 O PIB do agronegócio chegou a quase 2 trilhões de reais dados estes números que se vê o tamanho da besteira que o Bradesco fez ao incentivar Olha só Uma redução de consumo de um dos principais produtos do setor O resultado não foi outro senão a retratação pública em carta que prometeu a remoção do conteúdo do ambiente público e ações administrativas internas severas Em resumo tirar o vídeo do ar e provavelmente demitir os criadores do conteúdo e de quem os aprovou Aí está a carta de retratação do Bradesco É o famoso chupa que é de uva Vai lacrar, vai Vai lacrar Lacra mais